Bom dia pessoal, estamos aqui hoje com mais uma atividade para vocês. Semana passada as atividades eu fiz em um espaço maior e hoje também continuando jogos e brincadeiras, parte recreativa com coordenação motora, manual e as capacidades físicas. Vamos trabalhar isso, continuar trabalhando essa semana isso. E hoje eu trouxe as brincadeiras que vocês podem fazer dentro da sala, sozinhos ou com um irmãozinho, papai ou mamãe que quiser participar com vocês. A primeira atividade vai ser a atividade usando a bexiga, usando bolinhas. Três bolinhas de uma cor, três bolinhas de outra cor. Quem vai fazer a atividade comigo? O Arthur novamente, pega a sua bola lá Arthur. Não, essa é a sua bola. Não, essa é a minha bola e essa é a sua bola. Aí nós temos uma bexiga cada um. E a atividade é bem simples. Nós vamos jogar a bexiga para cima e não pode deixar a bexiga cair no chão. E nesse tempo de a bexiga estar no ar, eu tenho que pegar minhas bolinhas, que é a cor preta, e levar uma de cada vez para o sofá. E o Arthur, que tem as bolinhas cor azul, também vai ter que jogar a bolinha para cima, pegar as bolinhas e botar no sofá, mas a bexiga dele não pode tocar no chão. Ok? E ele também não pode segurar a bexiga na mão e nem levar duas bolinhas de vez. Então, a bexiga tem que ficar no ar, ele batendo com a mão e pegar uma bolinha de cada vez e levar. Então, vamos começar a brincadeira. Arthur, a bola tem que ficar no alto. Eu vou pegar uma bolinha aqui, vou colocar aqui. Não, não, não. Eu posso deixar aí a bola no chão. Não, não. Entendeu? Então, vamos lá, hein? Minha bola é muito alta. Vai começar a atividade, pessoal. Vamos lá, hein? Um, dois, de frente, um para o outro. Um, dois, três, valeu! Vai, vai, vai! Doeu! Olha aí para quem ele chama. Não, não, não foi rir! E aí, galera? Essa é uma brincadeira, sabe? Quanto mais espaço tiver, melhor. Mas aqui nós fizemos na sala que dá para fazer também um espaço menor. Foi muito errado, hein, eu achei?